Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop e hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês. Exercite seus talentos. A regra de ouro que rege o fornecimento infinito de Deus, do grande espírito, é a seguinte. Quanto mais se der, mais a riqueza aumenta. Mas não devemos interpretar erradamente esta regra. Dar não significa acumular dentro de um vaso subterrâneo imaginário e nem entregar tudo indiscriminadamente ao filho vadio, impedindo assim que ele exercite sua própria capacidade. Trabalhar significa fundamentalmente oferecer sua capacidade, seu talento para o bem alheio. Quando sua capacidade trabalha para o bem-estar do próximo, ela aumenta cada vez mais. Nenhuma riqueza e talento se desenvolve se mantidos ocultos no subterrâneo, enterrados lá. Todos nós recebemos matéria-prima com fartura, mas ela só será útil aos homens quando for explorada pelo trabalho e pelo talento. Talento é sabedoria e força é vida, mas não basta sabedoria e vida. Para transmitir as virtudes de Deus, do grande espírito, é preciso acrescentar o amor. A sabedoria e a vida devem ser dirigidas pelo amor. E isso acontece quando utilizamos nosso talento e nossa capacidade para o bem-estar do próximo. Só quando trabalhamos nossa força efetivamente para o bem do nosso próximo, é que a capacidade e o talento passam a atrair riquezas. A força infinita de ser filho de Deus, o grande espírito, corresponde ao talento inexplorado do nosso interior. Enterrar esse talento é o mesmo que não tê-lo recebido de Deus, do grande espírito. Mas quando a gente explora e desenvolvemos e utilizamos para o bem alheio, ele mostra a sua infinitude, surgindo cada vez mais abundante. Não havendo amor, tudo se imobiliza. Havendo, é impossível manter imóvel nosso talento interior. Assim, nasce o trabalho, a atividade, a dedicação. Assim, se concretiza a sabedoria e a vida. Gratidão.